Olá, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Bárbara Domingues, sou sócia-proprietária do Dona Zilda Brechó e hoje trouxe tricôs maravilhosos para vocês por apenas R$ 29,90, um festival de peças lindas, maravilhosas e quentinhas para vocês nesse inverno. O Dona Zilda Brechó fica localizado em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Nós enviamos para todo o Brasil por transportadora ou pelos correios. Fizemos a cotação e vemos qual a melhor forma de envio para vocês. Além disso, pessoal, também trabalhamos com sacolinha. Vocês podem garimpar, façam o pagamento e depois nós juntamos tudo, duas, três comprinhas de vídeos e enviamos para vocês e paga um frete somente. Olha só que maravilha, hein? Só que no Dona Zilda vocês encontram uma flexibilidade e variedade de produtos de qualidade. Pessoal, uma coisa bem séria que eu quero conversar com vocês para não dar problemas, tá? Como funciona? O vídeo vai para o ar, ele sobe, vocês garimpam as peças. Como funciona o garimpo, Bárbara? Todo mundo pergunta. É bem simples, eu vou mostrar as peças, as características delas para vocês, tamanho e mostro um código. Aquele códigozinho ali, vocês nos solicitem ou aqui nos comentários do vídeo ou no nosso WhatsApp, que é o 51992425450 ou também lá no Instagram, que é arroba Dona Zilda Brechó. Nos sigam no Instagram, gurias, novidades sempre. A gente estava embalando um pedidinho agora que está indo aqui para o Rio Grande do Sul, né? Para deixarem as gurias lindas e maravilhosas. A gente deixa todo o Brasil lindo e maravilhoso. E eu simplesmente mergulhei no meio daqueles pacotes todos. E essas fotos, esse nosso dia a dia, tudo fica lá no nosso Instagram. Então, quer nos acompanhar mais a fundo? Bora lá seguir o Dona Zilda lá no Instagram? Gente, e daí assim, além disso, eu mando para vocês, termina o vídeo, a gente faz ali, eu faço a compilação dos dados, tudo tranquilamente e vou mandar para vocês no direct ou aqui pela mensagem, está disponível, o nosso WhatsApp é tal. Entre em contato com a gente, eu sempre deixo o nosso WhatsApp por escrito nas mensagens quando eu converso com vocês. Pessoal, vocês têm 24 horas, 24 horas é um dia para efetuar o pagamento. Não efetuando o pagamento, a peça sai da reserva, tá? E assim, ó, eu não chamo o próximo da fila. Eu até anoto, fila, se vocês existirem dentro dessas 24 horas, eu tenho como jogar. Gente, passou 24 horas, sai da reserva e vai para o próximo vídeo. Ou é vendido no showroom, ou é vendido em algum evento que a gente participa, tá? Só para deixar bem claro as regras, é assim que funciona, eu não tenho reserva de semanas, tá? Não trabalho nessa forma. Só garante a peça mediante pagamento. Gente, outra coisa, sim, não adianta, ah, porque vi o vídeo, x peças e me depositar aquela quantia que vocês vão ter. Vocês têm que esperar e eu dizer para vocês se as peças estão disponíveis, tá? Não quero ficar acreditando o Pix de volta para vocês, devolvendo o Pix, certo? Mas tirando isso, nós estamos naquela semana maravilhosa, que é a semana do dia dos namorados. Aquela semana que a gente compra aquela lingerie especial, que a gente compra aquele óleo, aquele hidratante, que a gente pinta a unha de vermelho, que a gente se programa para sair com quem? Com o amor da vida da gente. Então, para isso, a gente tem essa decoração super romântica. Lá no Insta também tem fotos, mais fotos com essa decoração, né? E nós vamos, a partir de hoje, dar dicas de coisinhas simples, fáceis de fazer, que vocês podem fazer para agradar o seu amor no sábado à noite e no domingo maravilhoso do dia dos namorados. Alguns roteiros aqui no Sul, que vocês podem passear com eles. Passeios simples, que vocês podem aproveitar com o seu namorado, com o seu amor, nesse dia 12. Então, muito amor para vocês e bora lá garimpar, porque nós já falamos demais, né? Hoje eu estou falante. Vamos lá, então? Vamos começar com esse? Esse, olhem só, gente, laranjinha para vocês, golinha boba. Ele é em mousse, tá? Ele veste até um G, como vocês podem ver. Tem esse trabalhado aqui na frente. Olhem só que lindo. E o código dessa pecinha aqui é o código 15. Ele está apenas 29,90. Olhem só, tricôzinha 29,90, só aqui no Dona Zilda Brechó. Deixa eu arrumar um pouquinho a câmera aqui, né? Gente, vocês sabem que eu estou me adaptando agora com o YouTube, então algumas coisas vão ocorrer, né? E vocês me perdoem, né? Porque é assim mesmo. Gente, basicazinha na cor mescla. Olhem só que linda essa mesclinha aqui. É rosa com mesclinha em cinza. Maravilhosa, tamanho único, mas ela é mais alongadinha, olha só. Como vocês podem ver. Essa aqui tem o código, deixa eu trocar aqui os númerozinhos de código. De lugar que eu acho que melhor aqui. Essa aqui tem o código de número 4. Número 4 para vocês é apenas 29,90. Vamos ver se eu consigo fazer outros vídeos além desse para vocês. Olhem só, gurias. Tamanho GG. Olhem que linda essa peça aqui. Tamanho GG na cor marsala. Tem esse detalhe lindo embaixo no barrado e também na manga. Ele é tipo modal na cor marsala vestindo um GG. Esse aqui tem como código número 3434 e é 29,90. Creda, só nos pedir no WhatsApp. Vamos lá? Outra peça maravilhosa. Maravilhosa. Olhem só, essa aqui é um tamanho P, gurias. Tamanho P. Azulzinho, cheia de hexágons. Legal para usar com uma camisa branca por baixo, né? Super tendência. Super lindo. Azul BB. Código dessa peça aqui é o código 70. Código 70. E apenas 29,90. Vamos lá para uma outra. Beigezinho. Tô acelerada. Tô acelerada. Gente dos namorados. O amor está no ar, hein? Olhem só. É uma tunicazinha. Veste GG. Tem essa gola, como vocês podem ver, linda. E tem todo esse trabalhado na parte dela frontal. E ela tem como código número 363629,90. Vamos lá para uma outra. Gente, essa aqui é uma cacharel. Gola alta, gola límpica. Hum, a gola que vocês quiserem. Listradinha. Gente, peça vintage. Para tudo, para tudo. Olhem aqui. Aquelas três letrinhas mágicas. C, G, C. Vintage para vocês. Olhem só. Tamanho único. Veste até um G. Olhem só. Que peça linda. Impecável, gente. Uma peça com mais de 35 anos. Impecável. Só no Dona Zidobrochó. R$29,90. Só no Dona Zidobrochó. E o código dela é o 171729,90. Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos para a outra. Gente, o que é esse aqui em linha. Numa cor mais ferrugem. Tá? Todo lisinho. Olhem só o trabalhado dele. Veste gurias GG tranquilamente, como vocês podem ver. E o código dessa pecinha aqui é o código 91. Código 91 para vocês. R$29,90. Vamos para o próximo. Agora a linha também, gente. Olhem o que é esta blusa em linha. Olhem a perfeição desses pontos. Também são uns hexágonos meios vazados, né? Ela pode ser usada como uma terceira peça agora nesse nosso inverno. Lindo, 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 lindo. Ele veste um tamanho PM. E o código dele é o código 60. 6, 0. Vamos lá? Quem gosta de lavanda, olhem o que é esta peça. Olhem só a delicadeza dessa. É uma peça mais alongada, tamanho único, mas um único que veste um M, tá, meninas? Detalhe na manga. Toda listradinha, como vocês podem ver. E na golinha também. Olhem só o detalhe da golinha. Que amor esta peça aqui. Veste. É tamanho único, mas veste um M, gurias, tá? PM. E o código dela é o código 10. 29,90. Vamos lá para uma próxima? Mas hoje temos masculino. Olhem essa aqui. Caneladinha. Tamanho GG. Masculina. Golinha V. Olhem o detalhe dela. Ela é uma off, tá? Com detalhe também na manga. Linda, 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 linda. Tamanho GG. Dá para ser usado também como feminina. Código dela é o código 83, 29,90. Linda, é só pedir. Pede o nosso WhatsApp. Vamos para um tricôzinho manual feito à mão. O tricôzinho da vovó. Esse aqui também, gurias, tá em um off. Olhem que peça linda. Olhem o trabalhado dessa peça, gente. Para tudo. E olha esta peça. Perfeita. Intacta. Ela veste até um G. Mas ela é mais curtinha nessa parte aqui, ó. Dá para usar com as mundinhas. Está super em alta. O tricôzinho da vovó por 29,90. Tem o código 2323. E vamos a uma outra pecinha linda. Ah! Olhem essa cacharel de pelinho de gato. Linda, linda, linda. Deixa eu dobrar aqui a golinha dela. Pelezinha de gato. Deixa eu dobrar e fazer aqui. Olhem só que linda ela. Listradinhas. Tem essas listrinhas aqui. Olha aquela cacharel bem quentinha. Veste até um GG tranquilamente. Gurias, azul super em alta, super quente. Uma peça muito legal, básica. Para se ter no roupeiro. Código dela é o código 59. Está 29,90. E hoje a Bárbara está mil pelo Brasil. Se duvidar, ainda tem outro videozinho seguindo aí. E vamos para um vestidinho. Manga curta, mas mais alongadinho. Ou um coletão mais alongado. Tamanho M. Como vocês podem ver, ele é roxo com off, ó. Golinha alta. Ele pode ter um vestidinho ou um coletão. Gente, tem cachorro na área, né? Vocês sabem, vocês já conhecem a Totôia, né? Minha cara... Ela acha que ela tem que aparecer na live também e discutir com vocês e mostrar as peças. Então, desconsiderem ela, né? Tamanho único. Uvinha para vocês. Pode ser um vestido. Pode ser usado como colete alongado. Tem como código número 97 e está 29,90. Lembrando que vocês podem pedir um vale-compras para os namorados também aqui no Dona Zilda, né, gurias? Gostaram da peça? Pede um vale-compras para eles. Entrem em contato comigo e a gente faz a festa. Verde para vocês. Olhem que blusa linda, gurias, verdezinha. Ela veste até um G, tá? Não veste GG. Ela é mais curtinha. Olhem só o trabalhado dela. Gola alta. Como vocês podem ver. Tem como código número... Opa! 4242 e está 29,90. Com 90. Ai, ai. Quem curte vintage? Quero saber quem tem as minhas gurias do vintage. Gente, vintage para vocês. Veste GG. Unissex, peça perfeita, maravilhosa. Olhem o que é essa peça. A belezura dessa peça. A lindeza dessa peça. Gente, eu vou passar ela bem devagar para vocês verem. Ela está impecável, sem nenhuma avaria. Olhem só. Olhem o que é esta peça. Maravilhosa. Veste GG. Gente, essa peça vocês não encontram mais por aí. 29,90. Código 18. Um 8 para vocês. Vintage para vocês. Só aqui no Donazinho do Brochó. Vamos lá? Verdinha para vocês. Olhem outra verdinha linda, maravilhosa. Essa aqui já é um verde mais aberto, gurias. Uma pegadinha mais fina. Mas olhem só. A qualidade dessa peça aqui é incrível, meninas. Verde é esperança. Tamanho MG. Código 93,29,90. Ai, ai. Vamos lá? Buclezinho para vocês, gurias. Olhem só. Tamanho GG. Veste GG. Parte superior dela tem esse trabalhado lindo. Golinha boba, como vocês podem ver, tá? Ela é da Zomer, tá, meninas? Da Zomer. Parte de baixo dela já é essa mescla. Atrás, gurias, ela é toda mescla. E as mangas, elas têm essa mesma combinação. Tamanho G, mais veste de GG da Zomer. Ó, meninas. Marquinhas para vocês. 29,90. Tem o código de número 8. 8 para vocês. Vamos para uma cinza agora. Essa aqui é da Toque, meninas. Tamanho G. Uma blusa mais alongada. Cinza. Gente, parece feito à mão, mas não é, tá? É feito à máquina da Toque. Golinha V. Como vocês podem ver. Olhem só que linda essa peça. Da Toque, golinha V para vocês. Tamanho G. Código dela, 95 e tá 29,90. Quando eu digo para vocês que eu me puxo nos garimpos. Quando eu digo para vocês que eu penso em vocês. E quando eu digo para vocês que eu me chamo Bárbara, eu sou Bárbara. Viu? Modéstia Pache, tirando o meu egocentrismo. Eu sou Bárbara e consigo peças bárbaras para vocês maravilhosas, tá? Gente, basicazinha. Ela é uma linha mais puxada. É uma lãzinha mais acrílica. Ela lembra mais uma linha, tá? Na cor amarela. Tamanho único. Veste um PM. Ela tem como código o número 45 e tá 29,90. Dúvidas, críticas, sugestões. Gente, sou um livro aberto para vocês. Podem me chamar no WhatsApp. Pode comentar aqui nos comentários. Quem não conseguiu pegar o meu WhatsApp no decorrer nem do descritivo. Me solicita. Peço aqui. Ai, quero falar contigo. Gente, me chamem. Às vezes demora a resposta. Mas eu sempre respondo para vocês. Minhas gurias. Ai, eu quero ver tal coisa. Gente, às vezes eu não consigo dar uma atenção muito especial. Mas eu tento. Né? Quem quer uma uvinha? Gente, olha aqui. Que peça linda. Deixa eu abrir mais aqui. Gola veia. Olhem só o que é esse tricô. Maravilhoso, tá? Ele veste, gurias, tamanho M. Na cor uvinha. Lindo, lindo, lindo. É tendência, né, gurias? Esses tons mais roxos agora no inverno, né? E tem como código o número 41. 29 com 90, 41. Vamos lá, outra. Gente, agora um vestidinho ou uma veste leg mais alongada. Tem um zíper frontal, como vocês estão vendo. Essa corzinha é mais café com leite, ó. Tamanho dela aqui tá dizendo MG. Ó, uma corzinha mais café com leite. Um zíper frontal. Isso pode ser tanto um vestidinho, para as mais baixinhas. Pode usar com um cintinho. Uma meia calça marrom e uma bota. Bota uma trench coat colorida por cima. Uns tons de xadrez. Ou bota uma trench lisa, sobreposição de cor. Maravilhosa. Pega uma paleta de cor bem legal nos tons terrosos, né? Fica linda. Então, MG. Vestidinho ou veste leg. Código 72. E o valor é 29,90. Vamos pra uma outra, gente. Essa aqui entrou junto. Não é tricô, mas entrou junto, porque ela é super quentinha. Ele é um soft. Ele só tem uma gola boba, tá? É aquela malha de soft. Por isso que eu botei junto. Mais alongadinho. Também pode ser usado como vestido. Veste até um G. Super quentinha. Olhem só a pegada. Super quentinha a gola. Maravilhosa. 29,90. E o código é o código 69. 69. Gente, vintage. Hã? Ouvi vintage? Vintage pra vocês. Petenate, gente. Não se faz mais. Essa peça não é mais fabricada. Petenate não fabrica mais tricô. Tá? Não fabrica mais tricô. Petenate agora só fabrica a malha pra confecção. Né? Em tecido, né? Gente, olhem só. Que peça linda. Olhem a cor. Olhem a perfeição, gente, dessa peça. Vocês estão vendo o que é a loucura dessa peça aqui vintage da Petenate? Gente, 29,90. Mas, só aqui no Dona Zilda. Código dela é o código 2525 pra vocês. Vamos a um colorido. Ah! Tamanho. Aqui tá dizendo 14, tá, pessoal? Mas é um P adulto. Tá? 14 ou P adulto pra você. Super colorido. Olhem só que peça legal. Super em alta. Gente, agora com uma moon jeans, aquelas mãos mais largas, pernas mais largas, né? Tipo pantalona. Super em alta essa peça. Detalhe da manga também, ó. Em pink. Listradinho. Ai! Amarelo. Verde, laranja, pink. Lindo, 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 lindo. Veste um P adulto, tá? O código dessa peça é o código 26 e tá 29,90. Vamos a outra agora? Antônia pra vocês. Listradinho. Vamos continuar nas listras? Preto e branco, caneladinho, em tricô. Olhem só que peça linda. Colinha V. Olhem o canelado dela, que lindo. A perfeição. Aqui na parte de baixo, Fábio Barrado, um pouco maior. 29,90. Tamanho único. Veste PM. Código número 37. 3, 7. Vamos para a outra agora, roxinho. Essa aqui é da Malhas Elis. Olhem só que lindo. Tem um barrado um pouco maior, a gaitinha, como a gente chama maior, né? E no braço também, dá pra usar ela viradinha, uma golinha boba. Da Elis, ela é tipo uma mesclinha, ó, gurias, com preto. Lindo, lindo, lindo esse tecido. Ele é uma linha um pouquinho mais clara, tá? O código dessa peça aqui é o código 73 e tá 29,90. 7, 3. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Masculino para vocês. Masculino para vocês, gente. Lindo verde musgo, olhem só que lindo esse aqui. Verde musgo com esse detalhe nessa listra aqui no preto. Na manga tem detalhe em cinza. Verde musgo, esse aqui veste 1G, tá, gurias? Não veste GG. Veste 1G. Masculino para vocês. Código 47. E ele está apenas 29,90. Vamos para uma básica linda, alongada. Gurias, veste até um GG na cor marrom. Marrom, peça básica para se ter no roupeiro, no guarda-roupa, né? Essa peça combina com tudo. E ela tem esse detalhezinho aqui, ó, na golinha, bem legal. Olha só, ela tá intacta, impecável, tá. Em tricôzinho, veste até o GG marrom para vocês. O código dessa peça é o código 84, 84, 29,90. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uma peça... Olhem só. Gente, olhem que peça linda. Verde água, maravilhoso. É um verde água mescla, como vocês estão vendo. A golinha, ela fica um pouquinho boba. Agora, ela também pode ser viradinha aqui, assim, ó. Fica bem legal a composição dessa golinha, tá. Ela tem essas aplicações aqui de flores, tá. E o estilo de um... Jogo da velha, né. Lindo, 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 tá. Ela veste até um GG. O código dela é o código 3939 e tá 29,90. Vamos para a próxima? Vamos lá. Outra masculina, meninas, importada pra vocês aqui. Aqui tá dizendo que, ó, que eu acho que é um 40. Gente, olha só, importado pra vocês aqui, é cachemira. Gente, malha maravilhosa, super grossa, térmica, tá. Veste um M, acho que veste um M, tá. Maravilhosa a pegada dela, ó. Gente, tecido importado, térmico pra vocês. Também pode ser usado unissex. Se usa, não tem problema nenhum, né, golinha V. 29,90, só aqui no Dona Zilda Brechó. E tem como código o número 2424 pra vocês. Vamos para... Gente, tamanho G da Juttepe. Olha só. Olhem o que é isso aqui. Lindo, 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 lindo. Gente, a gola dele vem aqui embaixo. Porque é pra te usar com uma peça por baixo, uma camisa. Gente, uma peça super diferente, um tricô super diferente. Bota uma camisa, e aí tem tipo uma manta que faz a volta aqui. Bota a camisa de gola alta, uma básica, fica super em alta. E ele tem uma leve nuance, eu não sei se vocês conseguem identificar aqui no vídeo, olha só de brilhos. Ele é preto canelado com brilhos, olhem só que linda esta peça. Vinte e nove com noventa, tamanho G, e tem como código o número 1616 pra vocês. Vamos lá? Outra peça retrô, linda, 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 canelada. Olha, gente, tá parecendo um... Uma cor melancia pra vocês, gente, mas é aquele laranja cítrico, aquele neon, todo cheio, olha só, de botõezinhos na lateral. Tem esses botõezinhos aqui também na frente. Atrás tem um zíperzinho, tá? Olha, ele é todo cheio. Aqui o bracinho, deixa eu mostrar pra vocês, que o bracinho, ele tem um detalhe super legal, olha aqui, no braço. Olhem só. Gente, uma pegada retrô muito legal nesta peça aqui. Vinte e nove com noventa, ela veste um PM, e tem como código número 5858. Vamos agora a outro masculino, ou... Não sei, né, meninas? É tudo unissex, ele é mais curtinho, veste um P. Tem esse detalhezinho em branco e preto, como vocês podem ver. Ele é mais curtinho, ideal pra usar como um jeans, né? Uma camisa branca fica super em alta também. Código dele, 43,29,90. Lá vamos nós pra mais um. Olhem esse aqui em modal, meninas, modal, tamanho PM, tá? Gente, olhem que lindo esse trabalhado desse modal. E também tem o detalhe nas mangas. Olhem só, que coisa maravilhosa essa peça. Ela é uma corzinha pêssego. Hum, uma cor linda, maravilhosa, uma peça clássica. Tamanho PM, 29,90, e tem o código de número 44. 4, 4. E não vamos parar por aí, porque a gente tem muita peça aqui. Tamanho G, mas veste GG e mousse. Gente, olhem essa peça aqui, que linda, em mousse. Vestindo GG. Olhem o trabalhado dessa peça. Que peça linda. As mangas dela também tem o mesmo trabalhado. Maravilhosa. Ela veste GG. Em mousse, 29,90. Código dela é o código 27. 2, 7. Vamos lá? Outra cacharel na mescla, gurias. Mescla azul, mescla linda, linda, linda. Veste GG tranquilamente, como vocês podem ver. Bolinha alta, olha só, ela é toda mescladinha, ó. Toda mescladinha com branco. Tamanho GG, 29,90. O código é o código 92,92. Vamos para um vintage. Mas olha só, tamanho GG é maravilhoso. Vintage na cor uva, gente. Olhem só. É cheio de balõezinhos, né? Olhem que lindas listrinhas, né? Essas listras. E esses parecem uns balõezinhos. Olhem só que lindo. Ele é todo assim. Parte de trás também. Veste tranquilamente GG. 29,90. E tem o código 75. Vintage para vocês. Vamos para uma básica. Basicazinha na cor chumbo. Peça coringa. Coringaça para vocês terem no roupeiro de vocês. Tá? Em lazinha. Super quente. Veste até um GG. Como vocês podem ver. Código dela é o código 7. Tita 29,90. E agora um tricô feito à mão maravilhoso. Preto e branco, gente. Peças raras aqui vocês encontram. Olhem só. O que é o trabalhado desta peça. Ela veste GG. Preto e branco. Olhem o que é esta peça. A perfeição dela. Feita à mão. Parte de trás e as mangas são preto lisa. Só na frente que tem esse trabalhado. 29,90. E o código é o número 94 para vocês. Vamos a outra caixarel, gurias, na cor laranja. Também caneladinha. Tamanho G. Veste até um G. Golinha alta para vocês. 29,90. E o código é o código 13. Vamos para agora uma linda, linda, linda. Tá, gurias? Essa aqui em linha, tamanho M da Marfino. Olhem só que peça linda, em linha. Toda cheia do brilho, olhem só. Tem na parte do rosa. O rosa é mescla com branco. Aqui é um branco com off. Lindo, lindo, lindo. E toda ela no brilho. Tamanho M da Marfino. 29,90. E tem como código o número... Oitenta... Opa, noventa e oito. Número noventa e oito. Vamos a uma caixarel agora. Na mescla, gente. Olhem que peça linda, linda, linda. Mescla para vocês na caixarel. Olhem só que peça linda. Super quente. Ela veste, tá? Um PM. Maravilhosa. Super quentinha. Quentinha, quentinha. Vinte e nove com noventa. E tem como código o código noventa, nove e zero. Vamos agora para outra básica. Vinte e nove com noventa. Hum, na cor lavanda. Também, gurias, pecinhas coringas para se ter. Super quentinhas. Olhem só a perfeição. Ela é na cor lavanda, sem nenhuma varia. Tamanho único. Vestindo PM. E o código dela é o código 4848 para vocês. Ó, tricôzinho manual azul bique. Olhem que lindo. Esse tricô manual, gurias, arrisco a dizer para vocês que ele veste um PM, tá? Não veste G, tá? Manualzinho somente o pontinho, ó. Direito é que assim ele tem um detalhe, ó. Do ponto avesso, ó. Não entendi o porquê desse único detalhe ali. Ele tem dos dois lados. Ele tem de longe em longe aqui desse lado, ó. Ó, tem aqui avesso, aqui também, ó. Mas é o ponto mesmo, como vocês podem ver aqui, ó. Aqui puxou um avessinho também. Não entendi o porquê, tá? Pessoal, mas esse blusãozinho aqui, 29,90, feito à mão. Veste um M, código 19. Vamos para um listradinho, gola V. Lindo. Esse aqui veste um G, gurias. Maravilhoso, cor super em alta, que eleva a nossa autoestima. Pink, azul e branco, com detalhezinho em cinza. Olha que lindo, veste tamanho G. As mangas também são listradinhas, tá? E o código dessa pecinha aqui é o código 22, 2, 2. Vamos seguir de rosa, listrado? Rosa e azul? Vamos seguir de rosa e azul. Esse aqui já veste um P, M, tá, meninas? Mais alongadinho. A golinha V também. A pelezinha de gato, aquela, ó. A lazinha de gato. 29,90. Código 85. Vamos continuar de listrado. Vamos continuar com as nossas listras, né? Listradinho agora. Esse aqui veste um P, M, eu arrisco a dizer que ele veste um G também, tá? Parte de cima azulzinha, olha só, todo listradinho. Lindo, 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 maravilhoso o código dele. É o 76,7,5 e ele tá 29,90. Vamos ao vintage. 29,90. Olha o True Vintage chegando para minhas gurias do Vintage. Olhem o que é esta peça aqui maravilhosa pra vocês. Gente, vou aproximar porque essa peça merece uma atenção especial. Também é daquela pelezinha que imita o pelinho de gato. Olhem o trabalhado desta peça. Olhem o trabalhado desta peça. 29,90 pra vocês. Veste GG tranquilamente. Peça super em alta. Gente, bota uma leg, esse blusão e uma botinha de cano curto, no coturninho, que tá em alta. Gente, nós meninas usando as roupas dos meninos estão super em alta. Código desta peça aqui é o código 74,29,90. 74 pra vocês. E agora vamos finalizar, então, com essa peça aqui maravilhosa da Ana Gonçalves. Tamanho M, gurias, linda em tricô. Olhem só a perfeição desta peça. O desenho dela. Ela tem um bico na frente, olhem só. Eu digo pra vocês que ela usa, fecha até um G. Olhem o que é o trabalhado desta peça da Ana Gonçalves. A Ana Gonçalves tem uma loja aqui na nossa Serra Gaúcha. Olhem a peça, que delicadeza. Tem esse detalhe aqui na manga. Maravilhoso, olha só que vai diminuindo até a manga ficar lisa. Maravilhosa, na cor Marsala, código número 86 e ela tá 29,90. Então, meninas, por hoje, esse é o vídeo nosso que nós temos pra vocês em tricôzinhos, suéters, clovers, ilusões, como vocês quiserem falar e se expressar na região de vocês. Lembrando que nós enviamos para todo o Brasil, frete a combinar, trabalhamos com o Jadlog e Correios. Grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.